Eu creio que aquele que é o Deus que provê está aqui, aquele que pode fazer por mim, por você, já se encontra neste lugar. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus, ele não falha, ele não falha. Eu não vivo pela vista não, eu vivo pela venta. Eu olho para o lado, então, Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso até estar ferido, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus, ele não falha. Ele não falha, não, 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 eu não vivo pela vista não, eu vivo pela fé, então, Deus proverá. Eu olho para o alto, então, vem o socorro sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Ele proverá. Deus proverá. Quando azeite a farinha falou. Quando as minhas forças... Deus... Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar. Mesmo o falho me faz andar. Deus proverá Quando aceite a farinha faltar E quando as minhas forças se esgotar O meu Deus proverá O Deus proverá Mesmo cedo me faz enxergar E mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Enquanto as minhas forças se esgotar O Deus proverá Mesmo cedo me faz enxergar E mesmo falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não Eu não vivo pela vista não, 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 não Eu não vivo pela vista não Eu quero que você esteja Exatamente o grão de mostarda Pra você que chegou aqui Com um pouco de fé Eu não vivo pela vista não, 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 não Eu não vivo pela vista não, não, não campo espiritual, esse grão de mostarda que você pegou, eu quero te convidar a lançar o campo espiritual, Deus proverá, quando azeite a farinha faltar, e quando as minhas forças se esgotar, o meu Deus proverá, Deus proverá, mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar, sobre as águas, Deus proverá, quando azeite a farinha faltar, e quando as minhas forças se esgotar, o meu Deus, o Deus proverá, o mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar, sobre as águas, eu não vivo pela a vista, não, isso, canta, quantos que é no Deus da provisão, isso, e olho para o alto, então, isso, irmão, acredita nesta palavra, irmão, e Deus, isso, tem provisão chegando, tem provisão chegando, isso, tem provisão chegando,